Atenção, as famílias que foram retiradas de suas casas do Marivã ocuparam um terreno ao lado de onde viviam anteriormente. As pessoas se queixam da falta de atendimento, da assistência social da Prefeitura Municipal de Aracaju. A reportagem é de Ivaldo José, acompanha agora na tela do Balanço Geral. Olha, Fabio Henrique, as quase 80 famílias foram retiradas desse terreno. E eles começaram, enquanto não vem uma solução definitiva, a construir os barracos para abrigar as famílias que hoje se dividem em torno de 30 casinhas como essas aqui improvisadas. Eles se reúnem aqui boa parte do dia para as estratégias, para se alimentar, até também para o lazer e pensar no que fazer no futuro. Eu estou aqui com algumas das lideranças, Ivaldo. Alguma coisa mudou até agora ou como é que está? Até o momento se encontra na mesma. Estamos aqui com as famílias juntos e reunidas. Bastante fragilizado em relação ao poder público que hoje, infelizmente, não nos encontraram, mas até o momento não. Chegaram até o momento a passar nenhuma visão e nenhum objetivo para que essas famílias... Fez cadastro já ou não? Cadastro já se encontra pronto, entregue na Defensoria Pública, que hoje, graças a Deus, a Defensoria Pública nos dão bastante apoio e atenção. E se encontra, sim, lá na Defensoria Pública, o cadastro de todas as famílias que aqui se encontram. E como estão se alimentando? Graças a Deus, assim como a sociedade sergipana, com um coração bom, que nos apoia em relação à parte da alimentação. Teve algumas empresas que aqui, não vou citar nomes, mas me ajudando bastante em relação à doação. Guedes, estão construindo os barracos para acomodar as famílias? Exatamente, né? A gente estamos, assim, pessoas que não têm condições de fazer, não têm tempo, a gente pega, constrói para eles, a gente faz e eles entram para dentro. Assim, para a gente quer a união da gente, das famílias, do pessoal, né? Muitas crianças? Muitas crianças. E o que falta é isso aqui, assim, mais doações para crianças. É fralda, essas coisas, leite, musilão, essas coisas, né? Porque crianças é o que mais tem, vocês estão vendo, né? Tá aí, quem quiser ajudar é aqui no Marivano, acesso ao bairro Santa Maria. Repito que é esta área onde há a maior concentração das pessoas do terreno em frente. E do lado de cá, vou pedir ao Cleano de Santos para mostrar um pouquinho aqui a parte dos barracos que já estão sendo construídos para que as pessoas possam se abrigar enquanto não venha uma solução do problema. Fábio Henrique. Ok, Valdo José.